Vamos lá. Polícia Civil de Matão recupera a moto furtada da Avenida Francisco Mastropietro. Segundo o simboletim da Polícia Civil, as denúncias chegaram na delegacia dando conta de que uma moto furtada estaria em uma residência no Jardim Brasil. Os policiais se dirigiram ao local e encontraram a moto Honda CG, que foi furtada no último dia 25 de outubro desse ano, na Avenida Francisco Mastropietro, no Jardim Primavera. Estava no quintal da casa do suspeito. O suspeito é o ECF, que tem 21 anos. Ele irá responder por receptação. Como o sujeito não estava em casa, ele irá responder por portaria e poderá ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. A moto foi guinchada, será periciada e depois devolvida à vítima. Mas foi uma sorte bastante grande, porque havia 30 dias já do furto dessa moto. Denúncia anônima, rapidinho, a Polícia Civil de Matão se mobilizou todo, todos os investigadores foram até o local, parabenizando a todos eles aí que encontraram a moto furtada. Agora, eu fico pensando a seguinte situação. Vamos imaginar que por um motivo qualquer essa família não tenha condições financeiras de ter uma moto. e de repente aparece uma moto do nada. Ninguém desconfia. Ninguém desconfia, que nem aconteceu na outra situação. Ontem, que nós contávamos também de uma receptação. E o sujeito, anteontem. E o sujeito disse que, na segunda-feira, o sujeito disse que tinha pago quinhentão numa moto. O outro pagou quinhentão num carro. E ninguém desconfia da família? Ninguém desconfia? De repente, um filho nosso chega em casa e fala, onde você arrumou essa moto? Ah, paguei quinhentão. Você olha a moto inteira? Quinhentão? Ah, tá. Cadê o documento? Da moto? Ah, não. O proprietário vai me entregar. No outro dia, cadê o documento da moto? Não, o proprietário vai me entregar. Vamos lá, vamos ver quem é. Vamos buscar e tal. Tem que ter documento. Cadê o recibo assinado? Estranho, não é? Ninguém perceber da família? Você, que é a pessoa de bem que está assistindo a gente, Você desconfiaria? Você desconfiaria? Ou a gente tem aquela ilusão, não, meu filho, jamais faria um negócio desse. Apareceu com uma moto aqui, custou quinhentão, ou não pagou nada, a moto apareceu aqui, sem documento, sem nada. Então, não é isso. O que é isso?